A informação de ferido, nenhuma informação de morto, a gente aguarda uma nota da Secretaria da Administração Penitenciária de Tecnologia do Cinto, e o fogo foi colocado deliberadamente em cada um desses prédios que a gente veio ali, de novo. Tem imagens ao vivo do presídio de Franco da Rocha, que fica na Grande São Paulo, tem uma rebelião acontecendo por lá. Lá onde eu estava, que era a parte do idoso, estava tranquilo, mas só que tem a outra parte lá, que era tanto bomba, estrondo, tiro de verdade, já morreu não sei quantos lá. Já a Secretaria de Justiça de Morais disse que cerca de...